Fala galerinha do YouTube vou fazer um vídeo para vocês aqui hoje ensinando como usar o chat cut para poder editar os seus vídeos é você que é o youtuber aí tá começando agora e precisa de um de um editor de vídeo bacana fácil de usar tá aí o chat cut eu vou deixar o link para baixar esse aplicativo no PC disponível aí na descrição do vídeo mas antes você que não é inscrito no canal se inscreve aperta o sininho para receber notificações do lado de cá aperta o sininho para receber notificações é e deixa aquele like nesse vídeo aí maravilhoso para ajudar o meu canal aí a trazer mais vídeos para vocês o seu joinha me anima me incentiva a tá fazendo cada vez mais vídeos então bora para o vídeo né eu diminui a minha imagem aqui para poder mostrar para vocês a captura de tela tá esse aqui é o OBS Studio também vou fazer um novo vídeo depois ensinando a usá-lo e eu vou aqui agora no meu chat cut eu já iniciei ele abri o aplicativo aqui no notebook e aparece essa tela para mim eu vou colocar o nome do projeto primeiro vou colocar aqui cortes 2021 eu tenho um canal que se chama cortes podcast 2021 então eu vou fazer um um videozinho de podcast um corte de um podcast e eu vou editar ele aqui primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui na linha do tempo nesse local aqui à esquerda uma faixa de vídeo né eu posso colocar uma faixa de áudio também aqui só que eu vou usar duas faixas de vídeo nessa edição então coloquei aqui duas faixas de vídeo agora eu vou lá nos arquivos onde eu baixei eu vou pegá-lo agora tá aqui ó MC leozinho e Thiago eu vou arrastar ele aqui para o shot cut vou colocar ele aqui nessa segunda faixa de baixo tá aí ele já aparece aqui assim para mim eu posso clicar o play aqui final do viaduto eu posso fazer o que eu quiser mas aí eu vou lá embaixo como eu já tenho o material pronto eu vou pegar já a imagem uma imagem aqui ó que eu utilizo a imagem do meu canal vou colocar aqui em cima no cantinho vou lá vou pegar um vídeo de abertura que eu também tenho e tem um vídeo de abertura aqui ó sobre o canal de podcast e vou colocar ele aqui no aqui no cantinho do lado esquerdo na faixa de baixo tá certo então ele veio para cá vou afastar isso um pouco vou chegar essa imagem bem para cantinho também porque aí vai passar a minha voz mostrando essa imagem quando chegar nesse ponto vai começar a aparecer minha imagem de novo olha só fala galera do canal do YouTube sejam muito bem-vindos ao meu canal cortes podcast 2021 se inscreve no canal deixa aquele like embora o vídeo aqui eu pauso vou encurtar um pouco o vídeo aqui até nesse ponto eu vou trazer esse outro para cá tá então ficou emendado aqui os vídeos ó 21 se inscreve no canal deixa aquele like embora para o vídeo que louco mano eu leozinho na final então vocês acabaram querendo o podcast falar mano eu vou ter que te enfrentar exatamente tanto que eu não aguento como esse vídeo aqui ó tem o logo do canal aqui ó eu costumo fazer o seguinte eu venho aqui em filtros seleciona aqui o vídeo que eu quero mexer adicionar o filtro clico em mais aí tem vários filtros aqui eu vou colocar no vídeo um filtro no vídeo e eu vou pegar aqui ó esse vignet que é o que é um círculo preto tá vendo meio sombreado aqui ó eu vou aumentar esse círculo preto ó deixar com 36 por cento e vou tirar a sombra vou tirar a suavização inteirinha vou tirar tudo ó ficou um círculo preto fechado tá então olha só como é que tava mais aí o léo quando caiu é um contato nas batalhas mais tirou a logo do outro canal tá e aí eu vou escrever um texto simples aqui ó texto simples simples e nesse texto simples eu vou escrever o nome do meu canal eu clico aqui ó apago e vou escrever cortes podcast 2021 tá aí eu escolho a letra que eu já tenho costume eu desço aqui ó clico em cima de verdana e eu coloco o time do homem negrito clique ok e vou mudar a cor da fonte aqui ó colocar uma fonte amarela mostarda tá certo ó aí vou diminuir um pouquinho a imagem eu vou colocar bem centralizado aqui no meio ó cortes podcast 2021 tá certo então é isso aí pessoal até aqui eu acredito que já dá para ter uma noçãozinha de como fazer né E aí o vídeo vai rolar sempre com o inscrito ali no meu canal é chato mas eu acho que papo de umas 40 agora caso eu precise cortar um pedaço desse vídeo aqui ó vamos ver uma fala aqui que eu vou querer cortar empatado cara não está empatado 2020 mesmo assim 2020 muito acirrado mano cara nem fazer que tem que resolver vou tirar uma fala do final aqui certo aí pô aí pô mas tá tudo eu falei mas por que você chega junto hoje chegou depois e é o mais velho mas é porque eu tô resolvendo um monte de problema quem tava comprando minha vida sabe que eu tô cheio de boi eu tô tava comprando um sofá umas coisas aqui vou cortar só o finalzinho aqui então eu parei a agulha aqui ó da linha do tempo aonde eu quero cortar eu venho nesse ícone aqui ó cortar tá eu corto eu clique em cima dele e aperto menos sumiu eu posso usar o menos e mais aqui para tirar e para colocar esse para cortar tá só as ferramentas aí você vai mais usar esse para cortar aqui o menos para tirar alguma parte do vídeo que você selecionar aqui é o play o pause tá e aqui você encontra vários filtros né você clica no filtros mas tem que selecionar alguma algum algum vídeo ou algum áudio e aí você clica em filtros vai aparecer aqui ó várias opções de filtros ó aqui são os favoritos que você coloca como favorito que você mais usa aqui tem vários filtros de vídeo tá desde ó cada um tem uma função não tem como mostrar no vídeo para vocês aqui mas o que eu uso muito aqui ó é esse aqui ó filme projetor quer ver onde eu vou colocar eles para mostrar o efeito para vocês vou colocar lá na frente nessa imagem aqui ó filme projetor eu vou posicionar agulha aqui em cima aqui para eu ver como tá ficando e vou colocar filme projetor e eu selecionei filme projetor antigo aí eu vou aqui ó dá um play para vocês verem ó vai começar o lá e descartar eu vou voltar aqui de novo eu vou diminuir essa frequência vertical que é os pulinhos que a imagem fica dando e vou aumentar o pisca pisca aqui ó esses flash fica dando ó fala galera do youtube sejam muito bem vindos ao meu canal beleza agora vou fazer uma outra coisa aqui também um outro filtrozinho agora vou colocar um outro filtrozinho aqui que se chama graduação de cores graduação de cores se eu ver letra g eu posso alterar a cor dessa foto dessa imagem ó posso colocá-la meio amarelada meio azulada meio esverdeada do jeito que eu quiser colocar aqui ó nessa posição mais ou menos meio amarelada e aqui eu posso alterar mais um pouco também ó e colocar aqui ó e aí desse jeito vou dar um play para vocês verem cortes podcast 2021 volta dá um play aqui ó fala galera do youtube sejam muito bem-vindos ao meu canal então ficou desse jeito tá esse vídeo meu se inscreve no canal deixa aquele like e bora pro vídeo que louco mano eu leozinho obrigado Deus abençoe então vocês acabavam querendo ir junto mas vocês falaram mano eu vou ter que te enfrentar exatamente tanto que eu não aguentava mais vai até o final então tem a introdução com a imagem do meu canal a minha fala uma parte minha do vídeo falando e aí vem a parte do vídeo que eu editei que eu vou publicar no meu canal tudo isso o próximo passo é exportar eu venho aqui clico em exportar escolher a opção youtube exportar vídeo automaticamente ele vai vir na pasta que eu vou salvar tá eu já tinha colocado o nome no início lá o nome do projeto cortes 2021 então eu vou salvar e aí vai começar a exportar aqui no cantinho do lado direito um vídeo de 5 minutos ele exporta rápido se você colocar um vídeo acima de 10 minutos ele demora muito vídeo de uma hora então leva mais ou menos umas três horas para ser exportado tá certo então fica essa dica aí para vocês que estão começando agora aí o básico do chat cut já dá para você fazer uma edição de vídeo seguindo esses passos que eu deixei aí no vídeo tá certo então vou voltar para a minha imagem aqui vou aumentar a minha câmera próxima coisa que eu vou fazer ensinar a usar o obs estúdio que é esse aqui ainda tem muita coisa que eu preciso aprender no obs também mas já dá para ter uma noção dá para fazer live ao vivo ensino cada coisinha para vocês aí então um abraço até o próximo vídeo deixa aquele like nesse vídeo aí se você gostou se inscreve no canal aperta o sininho tamo junto galera